Muito bem, estou aqui atualizando o WhatsApp. E aí, rapaz, por que chegou agora o TV Sem Prego? Não pegou caneta, né? Nem papel também. Ah, eu imaginava, já sabia. Então vai lá, pega o seu celularzinho, coloca lá no modo câmera, a gente vai começar a divulgar as oportunidades dessa segunda-feira. E aí, abrindo o nosso TV Sem Prego, motorista Rolomoff. Ó, você curtiu aí, né, Tânio, em inglês? Rolomoff, está aí, ó. Se você não sabe o que é isso, são caminhões que têm aquela parte basculante para coleta de resíduos. Salário, R$ 2.544. Telefone para contato, 43-3374-440. Para esta vaga, ensino médio completo, CNH, categoria E, ter o curso MOP. Os benefícios, além do salário, são as horas extras. Motorista Rolomoff, R$ 2.544 é o salário. Quando você ligar lá, você fala, é claro, que é para uma vaga aqui de Três Lagoas, tá bom? Segundo a oportunidade de emprego, é auxiliar de movimentações de materiais. Salário, R$ 1.478,48. O telefone que você vai entrar em contato é o 2104-4225-67-ODDD, tá bom? Lá você vai enviar o seu currículo, lá você vai agendar uma entrevista. Para esta vaga, é pedido, né, da empresa, ensino fundamental completo. O homem, exclusivo para homens, tem que ter início imediato, tá bom? Auxiliar de movimentações de materiais. R$ 1.478,48, vaga exclusiva para os homens, ensino fundamental completo. E a pessoa que for entrar em contato para mandar o currículo ou para já agendar a entrevista, tem que ter disponibilidade para começar amanhã, quem sabe, início imediato. E fechando o nosso TVC Emprego, auxiliar de estoque. Salário, R$ 1.700,00. O valor do salário, R$ 1.700,00. Além disso, tem benefícios de R$ 200,00 de bonificação. Vale Transporte, Convênio Médico e Odontológico. WhatsApp para você mandar o seu currículo e agendar uma entrevista. 67-99621-5520. 67-99621-5520. Gente, em nosso portal RCN67, tem outras vagas além dessas, que eu acabei de divulgar. Acesse lá, boa sorte. E não esquece de mandar um WhatsApp para mim, dizendo, Israel, aquela vaga que você anunciou, me candidatei e, ó, consegui. Estou trabalhando.